olá meus lábios espectadores começando mais um vídeo aqui do canal sonage e vamos a continuidade nossa gameplay aqui do jogo super mario world remasterizado hd que é uma hack aí de super mario world quem quiser baixar vou deixar o link aí na descrição mostrando como faz para baixar e agora a gente está aqui nas pontes gêmeas que a primeira fase da do mundo a gente passou o mundo vanila o mundo das baunilhas então aqui eu acho até que a gente vai precisar mesmo do ioshi porque a gente vai ter que pegar um ponto estrutura embalar aqui fica mais fácil Vamos ver o que vai acontecer Ah, isso mesmo Deu muito certo Agora eu acho que vou ter que Deixar o coitado Então é basicamente Igual aí A rumo original O jogo original E aqui a gente tem a fase Torpido Ted, aquela fase que é um Torpido Ted Tô viajando aqui Torpido Ted são Os inimigos aí Com as hélices O nome da fase é só da lake Pô, se tivesse uma Uma florzinha aqui, rapaz, ficaria melhor Se a gente vai conseguir passar Rapaz, aqui tá difícil Opa Ah, filha da puta Ah, rapaz, tinha florzinha, eu nem vi Tinha lá na reserva A florzinha Nossa, sacanagem Beleza Vou dar uma acelerada aqui Que já Se fazer ela não tem segredo, né O máximo que você vai ter que fazer aqui é Tentar desviar o máximo aqui das Das bombas aqui Com hélices E vamos ver se a gente vai conseguir, né Porque Acho que conseguimos Conseguimos Fácil Beleza, aqui a gente vai Aqui na verdade era uma estrela, né Era uma estrela que tinha aqui Ah, eles fizeram uma passagem aqui, pô Que legal E fizeram uma Snow Donut Plains A fase Ah, vamos entrar aqui pra ver Qual é Uma fase inédita, então Ui Parece que tá meio parecida com a Donut Plains Não, a gente tá um pouco diferente Meio devagar aqui Tá faltando aquele Aquele Power Up maroto, hein Aqui Saca que tem Mais duro que essas Vem aqui Vem aqui Tô preparando algo pra você Ó, pior que tem, rapaz É, aí sim É brincadeira, hein Agora que eu preciso tomar cuidado Pra não morrer Tá, beleza Espero que tenha algo Tem Que roubo do cão, cara Nada ali ainda Pra ajudar É muita falta de sacanagem Oi, sai daí Opa Caramba Ai, ai, ai Pois é Então voltei aqui Ó E vamos Tchau 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 Tchau. Ficou fácil, hein? Ficou para a fase comprida pra caramba. Acho que agora está perto pelo jeito quando tem a flechinha. Ah, está mesmo. Ih, que legal que a gente pode vir aqui por aqui. E a estrela, será que ficou, hein? Beleza, agora a gente vai passar ela uma, rapaz. Poderia pegar o Yoshi pra facilitar, né? Eu vou passar ela uma. Mais uma vez. Beleza. Acho que ela vai passar voando também. Já que essa não tem muito segredo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá passeando no jogo, beleza, chegando no castelo e agora a gente vai voltar pra passar As outras né, aqui é a fase das 99 vindas Ah, sacanagem Boa, isso vai facilitar a nossa vida Deixa o perão deixar na reserva já, porque vai que precisa né E aí E aí E aí E aí E aí Puxa velho Nem quero matar vocês Parece que é a fase dos espinhudinhos que tem né Acho que também vem em fase do passado E aí E aí E aí E aí E aí E aí acho que você não vai me alcançar não hein? ou vai? rapaz, essa foi por um pouco hein vanilla fortress vamos lá vanilla fortress fortaleza de baunilha agora eu não sei qual que é o mais vantajoso ir por aqui ou ir por baixo eu acho que por baixo é mais tranquilo eu acho né? ui eu na questão da trilha sonora eu acho que a trilha sonora da versão original deveria estar aqui nessa hack acho que a trilha sonora não precisava ser modificada mas isso é só uma opinião de um jogador noob é como é que eu vou passar aqui agora se vocês não venherem pra cá não 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 Uh, rapaz do céu Caramba, hein De novo, pessoal Voltei novamente E tá difícil assim Caramba, por que tá tão difícil assim Será que agora vai? Agora foi Tá bom, isso aqui todo mundo já conhece Continuar e salvar Vamos lá Essa face também é meio paudeirinha Vem, quero morir Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, tem uma luinha ali. Sinto muito, mas essa luinha eu não vou pegar. Aqui tinha um segredo. Aqui tem um segredinho ainda que tem no jogo original, aqui tem também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aqui tem um cogumelo aqui, se não tiver diferente. Chegamos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 64